Olá turminha do Jardim 1, tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia Carol veio aqui agora para a gente fazer juntinhos o nosso para-casa. É, hoje tem para-casa, né? Quarta-feira. Então vamos lá, pede para a mamãe pegar essa folhinha aqui, ó, que tá parecendo a concha, umas estrelas do mar. O que será que nós vamos fazer, hein? Então eu vou ler juntinhos com vocês para a gente fazer junto. Então vamos lá. Para a casa, pinte as conchas iguais e circule as diferentes. Então olha só, aqui tem três conchas, um, dois, três. Vocês vão pintar com lápis de cor ou gigiceira as conchas iguais. Então é essa e essa. Pega o lápis de cor aí ou gigiceira e pode pintar. A tia não tem lápis de cor, mas eu só vou pintar aqui só para vocês verem como que vai ficar, tá? Mas vocês podem pintar aí com lápis de cor bem colorido, bem lindo, tá bom? Depois que pintou as conchas iguais, vai circular a concha diferente. Então vai, ó, circular a concha diferente, vai ficar desse jeito, tá bom? Depois, seguindo aqui, ó, desenhe a quantidade indicada de bolinha em cada estrela do mar. Muito fácil, muito legal, ó. Aqui, ó, a primeira estrelinha. Que número que tá aparecendo aqui, hein? Número 5. Então eu vou desenhar 5 bolinhas dentro dela. 1, 2, 3, 4, 5, tá? É só isso. Então você vai ver o número que vai aparecer aqui para desenhar dentro da estrela. E que número que é esse daqui, ó? Tcharam! Número 8. Então vai fazer 8 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joia! Continuando aqui, número 7. Então vai fazer 7 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. E por último aqui, o número 9. Vai fazer 9 bolinhas. Hum, será que vai caber aqui? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Terminou. Pode pintar bem lindo, tá bom? E não esquece de colocar o nome e a data. A data é 17 do 11 de 2021. Muito bem, turminha. Então a atividade vai ficar assim, tá? Só que diferente porque vocês vão pintar, né? Fazer bem colorido. Caprichem aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Um beijo pra vocês.